Tatiana Lemos 65, 1, 2, 3 65, 1, 2, 3 Pra deputar de estado alto, Tatiana dessa vez 65, 1, 2, 3 Tatiana Lemos 65, 1, 2, 3 65, 1, 2, 3 Pra deputar de estado alto, Tatiana dessa vez 65, 1, 2, 3 Mano 40 mil famílias saíram do aluguel Tatiana Lemos cumprindo seu papel 65, 1, 2, 3 Vamos votar Tatiana Lemos pra renovar O melhor projeto do Brasil Ela conquistou o passe livre estudantil Vamos digitar 65, 1, 2, 3 Pra deputar de estado alto, Tatiana dessa vez Tatiana Lemos 65, 1, 2, 3 65, 1, 2, 3 Pra deputar de estado alto, Tatiana dessa vez 65, 1, 2, 3 Tatiana Lemos 65, 1, 2, 3 65, 1, 2, 3 Pra deputar de estado alto, Tatiana dessa vez 65, 1, 2, 3